Obrigado a todos por estarem acompanhando essa série de cálculo de tarifas que eu estou postando no Likendim. Parece estranho eu estar dando um treinamento de cálculo de tarifas e falar sobre contrato, algo tão teórico assim, mas na verdade, contrato aéreo é a base para qualquer agente de viagens fazer uma reserva e uma emissão com segurança. Tive uma época, quando ainda existia a Varig, eu estava numa consolidadora, o cliente ligava para a gente, eu estava na área de lazer, tá? E aí o cliente ligava, na mesma hora que a gente atendia, a gente fazia cotação, montava quatro, três cotações, e já tentava já vender para ele na mesma hora, pegando a comissão que a Varig pagava. Tarifa, ela pagava 40% para qualquer classe do voo, e a TAM tinha uma comissão de 30, 35, conforme a classe do voo emitida. Então a gente fazia o cálculo da tarifa, e sobre aquele valor a gente tirava a comissão da agência, um percentual, para dar um desconto. Por isso que quando você ligava para a agência de viagem, cada agência tinha uma tarifa, porque como cada agência tinha um contrato aéreo com comissão de 40, 30, 20%, daquele valor ela dava um desconto, e aí as tarifas eram diferentes. Era o famoso emissão com duas formas de pagamento, cartão de crédito do cliente, mais o faturado da agência, onde no faturado é que a agência dava o desconto da comissão que recebia. Mas hoje em dia, isso não é mais possível, porque todas as passagens aéreas, como todas as companhias aéreas, não são comissionadas. Então, o contrato aéreo ficou apenas para ser um guia para o agente de viagem, se direcionar com relação ao que ele pode e o que ele não pode fazer dentro dos acordos que as companhias aéreas têm no mercado com outras companhias aéreas ou com a própria agência de viagem. Nesse próximo sábado tem a segunda parte desse treinamento e garanto que vocês vão se impressionar com o que vocês vão ver. E aí